Olha, o tradicional festival da jabuticaba de Sabará na região metropolitana foi embargado pelo Corpo de Bombeiros pouco antes da abertura ontem à noite por ser considerado de alto risco para o público. O Arouro já estava com a moto preparada aqui para sair direto para Sabará comer jabuticaba, não vai poder mais. Hoje muita gente que já tinha comprado o ingresso foi ao local em busca de informação para os barraqueiros, que também foram pegos de surpresa. A medida vai deixar todo mundo no prejuízo. Vamos ver. A Adriana estava cadastrada para participar do evento. Ia vender jabuticaba fresquinha. E a gente deixou madurar para apanhar madurinha, não colher o verde nem nada, né? E fruta fresca, né? Porque eles estão lá apanhando também o resto para vir amanhã, para vir depois. Ela conta que o local foi interditado minutos antes do festival começar, o que pegou todo mundo de surpresa. Na hora de abrir o portão tivemos uma surpresa que foi cancelado o evento por tempo determinado. Só que nossas frutas perdem e nós já tínhamos colhido, nós já tínhamos investido. Decepcionada, esta mulher gravou um vídeo logo após a interdição. Olha aí que decepção. Festival de jabuticaba de Sabará, interditado devido a algumas irregularidades que tem lá dentro do galpão. Na manhã de sábado, que seria o segundo dia do festival, muita gente veio em busca de informações. Aí eu falei assim, vamos lá, né? Na expectativa vai que dá para a gente conseguir entrar. Mas infelizmente, porta fechada para nós. Essa mulher saiu de Belo Horizonte já com o ingresso na mão. Chegou a Sabará na expectativa do problema ter sido resolvido. Eu imagino que você deve ter ficado chateada. Muito, uma vez que até pelo fato da minha tia, deficiente visual, que estava com desejo de dar as frutas. E eu não vou conseguir sair daqui com a mercadoria. Na cidade, a jabuticaba é considerada patrimônio imaterial. O festival é o evento mais aguardado do ano, pelos produtores de derivados da fruta, pela rede hoteleira e pelos restaurantes. Este ano, o evento seria especial. Depois de um longo período, a cidade ia receber o público, que por quase dois anos não pôde comparecer por causa da pandemia. Em nota, a prefeitura de Sabará disse que o problema foi por causa da implantação de uma cobertura extra para a contenção de chuvas, divergente do projeto inicial. O executivo municipal informou também que a programação está temporariamente suspensa e que as atrações confirmadas serão reagendadas. Já o Corpo de Bombeiros informou que até o momento nenhum projeto foi apresentado. Ao fazer uma vistoria, os militares constataram que se tratava de um evento de alto risco para o público. A corporação disse que tentou desmontar algumas tendas, mas como não foi possível reduzir o risco, acabou embargando o evento até que sejam feitas as adequações. A Adriana, que já tinha se preparado para participar da festa, montou uma barraca na porta do evento para não perder as frutas que colheu. Para tentar recuperar alguma coisa e não tem como sair para muito longe, porque não tem um carrinho para carregar a fruta, não tem uns meninos, e eu não consigo carregar no ombro para longe nem nada. E a gente vai tentar aqui até ver o que resolve.